Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, meu polão tá aqui ó, esquentando, hoje tá frio pra caramba E ele tá esquentando o motor, cara, pensa num frio que tá rapaziada Mano, muitos me falam, H Você já tomou multa por causa do escapamento esportivo que você tem no polo? Mano, pra quem não sabe, eu tô com escapamento esportivo do polo Com duas bocas ó Magui berra demais Eu quis ele com a saída um pouco pra fora do para-choque Porque eu acho bem diferentão Porque tinha a opção de colocar ele mais pra dentro aqui ó Só que eu coloquei ele bem pra trás E eu tô andando no álcool rapaziada Então a fumaça que tá saindo é do álcool E hoje tá frio demais Rapaziada, se liga E tá berrando o polão, hein? E rapaziada, mano, a gente vai fazer aquele vídeo explicando pra vocês se eu já tomei multa por causa do meu escapamento esportivo, cara Que muitos me perguntam Gá, você já levou multa por ter escapamento esportivo no seu carro, cara? Já deu algum BO, você já foi parado e tal? Vou tá explicando tudo pra vocês no carro vlog, então vamos fazer um carro vlog pesado E é isso aí rapaziada, vamos dar um rolezão Bora deixar muito like nesse vídeo Vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo Será que chega rapaziada? Mano, conto com vocês Compartilho o máximo que vocês puderem E eu já vou tá explicando pra vocês sobre meu escape, cara Qual escape que eu tô usando Tô usando o escape JK duplo Escapezão brabo demais Curto demais esse escape O barulho tá sensacional mesmo E o barulho tá alto, rapaziada Tá alto sim O barulho você escuta longe A hora que você pisa Principalmente quando você vai num lugar bastante fechado Você acelera Nossa, o barulho é imenso, cara Na rua também faz muito barulho De longe você escuta o barulhão dele Nas aceleradas Tem os pipoco? Tem, tem pipoco, cara Só que os pipoco do escape Ele não tá aquele pipoco estralado Igual você vê de alguns carros Vai pá, 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 pá Aquele pipocão, né Ele dá um pipoco sim Você tá na terceira, solta E só quem tá dentro do carro aqui Ou quem tá atrás escuta E o barulho não é baixo Ele não pega nos vídeos Não sei porquê Pelo fato de pegar o som Bastante da minha voz dentro do carro E o som do trânsito Então não dá muito pra escutar Porque os barulhos não são tão muito altos Mas o escapezão Eu curti demais Na verdade quando eu peguei o escape Fiquei um pouco com medo de colocar Pelo fato de eu não saber como que ia ficar o barulho Se ia ficar um barulho bonito Se ia ficar com um barulho feio Então eu fiquei naquela dúvida E o barulho ficou top demais Eu como vocês viram Eu coloquei ele um pouco com a boca Um tanto pra fora Da ponteira Coloquei um tanto assim pra fora Não coloquei aquele jeito que muitos colocam Que fica rente ao para-choque O meu tá bem Tá bem pra fora E eu curti pra caramba Falar pra vocês Gostei bastante do barulho Me agradou demais E a grande pergunta que muitos tem Que eu vejo muitas pessoas Curiosos pra saber É se eu já tomei multa Por causa do meu escapamento esportivo Se eu já fui parado pela polícia Por ter meu escapamento esportivo Então o que eu tenho pra falar pra vocês Não rapaziada Eu já passei em blitz Já fui parado em blitz Já Várias vezes já fui parado em blitz Agora a polícia me parar assim Porque eu tô andando E me fazer abordagem Isso aí nunca aconteceu Já fui parado mais em blitz É mais em blitz que eu sempre fui parado Porque a polícia dificilmente suspeita de mim Porque eu ando com meus quatro vidas baixados De boinha Tranquilo Então não tenho porquê né cara Não devo pra ninguém também Mas em blitz já fui parado com escapizão Escapizão berrando E não me deram multa nada não rapaziada Falar a verdade pra vocês Não recebi nenhum tipo de multa Foi de boa Tranquilo Pegou a documentação só Averigou a documentação O documento do carro Foi o máximo que eles fizeram ali E já dispensaram eu pra me seguir Foi um dia que eu saí do trampo E tava indo pro Lá pro Alphaville lá Que tem um encontro dos caras Os caras pararam lá pra Pra conversar tá ligado Tava indo lá pra distrair a cabeça Então me pararam Esse dia eu não tava gravando cara Se eu tivesse Dava pra vocês verem mano Mas não tava gravando Tava em off Só que Não deram nada não mano Não deu nenhum tipo de multa Nada irregular Foi tudo de boa Me liberaram ali Então não cara Pra falar a verdade pra vocês Não dá multa assim não cara Porque ele não tá um barulho Aquele barulho Como se fosse o escapezão direto Cara Porque tipo assim Quando você coloca o escape direto Fica aquele barulhão estralado mesmo Sabe aquele barulhão estraladão Não O meu não tá cara Aquele barulho estraladão mesmo Giganto Aquele barulhão Tá um barulho bastante agradável Um barulho que não é Ele não é tão Tão baixo Mas também não é Tão alto E ele Ele surpreende cara O barulho é bem top Agora que eu tô com os vidros fechados Vocês conseguem escutar Um pouco Pouca coisa do escape Tô com todos os vidros fechados Só que quando eu tô com os vidros Abaixados Cara Eu consigo escutar bastante Não vou abaixar Pelo fato do frio cara Rapaziada Mano Chegou uma onda de frio Aqui na minha cidade em Bauru Cara Tá frio pra caramba Você tá doido Frio demais Mano Então 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 mano Tá complicado Esse friozão Vixe Carretona vai virar ali Mano Carinha gente boa Deixa eu lá espaçar aí Esse cara também para o carro ali Totalmente irregular Véi E o que vocês estão achando Dessa série de Eurotrux Simulator 2 Rapaziada A vida de caminhoneiro real Tô fazendo bastante aí Espero que vocês curtam bastante também Eu não vou parar cara É a nova série do canal Se for dar certo vai dar Se não for também eu vou gravar Porque Eu tenho várias pessoas que curtem pra caramba Uns vídeos diferenciados E como a gente não tem caminhão A gente não tem carreta Não tem esses bagulhos A gente vai Vai fazendo assim mesmo cara Como que Como dá Vai quebrando os galhos aí O canal tá crescendo pra caramba Só tenho a agradecer vocês Por tudo aí Tá sempre fortalecendo Obrigado mesmo de coração Mano Você é louco Sem palavras Tô pensando em várias coisas Muitos projetos Pra vir pro canal Muita coisa cara Ainda vai vir Eu vou começar A série também De alugar carros Tá ligado Vou alugar bastante carros aí Pra trazer pro canal também Experiências e tal Eu não aluguei carro ainda Porque mano Ainda não deu As coisas não deu ainda E os carros que eu quero alugar assim Eu não quero alugar carrinho popularzinho Mano Eu quero alugar Alugar tipo É como se eu posso falar Um Virtus Um Polo novo Então eu já não acho Carro popularzinho cara Porque o preço desses carros É caro demais Cê é louco Eu quero alugar alguns carros assim Pra gravar Então eu vou começar essa nova série também Logo logo Se Deus quiser Deus tá abençoando pra caramba Aí a gente vai continuar Obrigado a todos Que tão sempre fortalecendo também Essa caminhada monstra aí Então a gente vai Vai produzir bastante coisa Pra vocês ainda cara Bastante coisa de verdade Então Fortalece num vídeo demais Só tenho a agradecer Por tudo aí Que vocês tão fazendo aí Por mim Sem palavras De verdade Pra muitos que curtem aí Também nossos carros vlog Aí ó É Uma coisa que vocês podem perceber Cara Na minha gravação da GoPro É Que tem a Uma opção 720p Que é o 720p Ele já vai Ele não vai pegar tão amplo A visão Aí depois tem 720p Superview Que é essa visão Que a gente tá Que ela pega Desde a minha parte da perna Como tudo aqui ó Tipo A visão Uma visão ampla Acho que de 150 graus Acho que de 150 graus Ela pega tudo aqui ó E tem a E tem a 1080p Que melhora Totalmente a qualidade Cara Só que ela vai pegar Uma qualidade Como? Ela vai pegar Bem mais amplo Que a 720p A 720p 720 view Superview Ela pega tudo E a 1080p Ela consegue pegar Uma base De 110 Graus Acho que uma 110 graus Que também ela não é Totalmente ampla E não é Como a 720p Que ela é Meia cortada Mas a qualidade A GoPro É braba É braba demais Você tá doido Se você tiver condições Um dia de estar pegando Uma GoPro Pega assim Para você gravar Seus vídeos Que vocês vão se surpreender Com o resultado Que vocês vão ter Então Eu super Super recomendo De verdade Eu tô estralando Os vídeos no canal Tomara que dê muito certo Se Deus quiser Vai dar Se Deus quiser Tá dando Já E a gente vai chegar Muito mais longe E a série Que a gente tá começando De Euro Truck Simulator 2 Vida de Caminhoneiro Vou gravar Vou continuar gravando Eu curto pra caramba O jogo Sempre que jogar Um jogo de alta qualidade E a gente tá conseguindo jogar Agora Depois de um tempo A gente conseguiu realizar E a gente A gente vai continuar gravando Trazendo esse conteúdo De Euro Truck Simulator 2 Espero que vocês curtam demais Eu tô com alguns Upgrades Que eu vou fazer no Polo Sim Tô com alguns upgrades Que eu vou trazer pro Polo Eu não vou ficar falando Muitos upgrades Aqui não Nesse vídeo Não Cara Porque Eu vou realizar Esses upgrades Que eu tô falando Vou comprar Primeiro as coisas E a hora que estiver chegando Quase que eu estiver comprando Eu vou estar trazendo Pra vocês Essas novidades Que a gente vai estar fazendo No Polo Sim Muitos me perguntam Você pretende pegar Um carro Um Polo Mais pra frente E mexer Que não seja um Polo Rapaziada Que seja um outro carro Não sei que carro Pode ser um outro carro Você pretende mexer no carro Fazer as modificações Que você faz Mesma coisa No seu Polo Sim Lógico Rapaziada Trocar as coisas Vou fazer os upgrades É que na verdade Tipo um Polo Por exemplo Um Polo Igual aquele ali Polão 2020 Pagou Top demais Saiu Polo GTS Polo GTS I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes